Quantas pessoas agora estão nos assistindo com lágrima nos olhos, com medo de perder alguém da família? Quantas pessoas estão nos assistindo agora com o coração apertado, com uma saudade sem fim, sem voz para falar com Deus? E o que nós vamos dizer? Vamos pressionar essas pessoas para que agora elas se sintam fortes? Ou vamos dizer a elas que na fraqueza Deus as acompanha? Que as suas lágrimas são colhidas e acolhidas pelo próprio Deus. Que a espiritualidade não é uma muleta, não é uma anestesia, não é uma vacina, não é um escudo, não é uma espada. Espiritualidade não é uma solução mágica, mas a espiritualidade é a possibilidade de chorar no colo de Deus. E ao chorar no colo de Deus, conseguir ressignificar o sofrimento e arrancar a alegria ao futuro. Chorar uma noite inteira para poder gargalhar no nascer do sol, para depois sorrir com mais profundidade. Sabe, em certo sentido, bendita a fraqueza. Ou, em certo sentido, benditos os fracos. Eu não queria, Eduardo, ter a força do presidente. Eu não queria ter aquela fúria que ele tem nos olhos. Eu não queria ter aquela dureza que ele tem nas palavras. Eu não queria ser tão impenetrável como o presidente se coloca. Não. Força demais. Fúria demais. Fraqueza de menos. Prefiro a fragilidade de Jesus do que a força do imperador romano. Prefiro a fragilidade de Francisco de Assis do que a força dos promotores das cruzadas. Eu prefiro a fragilidade da irmã Dorothy do que a força dos latifundiários. Eu prefiro a fragilidade da juventude negra do que a força dos coronéis que mandam matar na favela e na periferia. Eu prefiro as lágrimas da justiça do que o banquete da opressão. Bendito e bendita quem ainda sabe acolher a fraqueza como sinal e sintoma de humanidade para a partir dessa fraqueza produzir uma ética de cuidado de amor ao próximo de partilha e de comunhão. A mesa da eucaristia da comunhão é cheia de gente frágil. Cheia de gente fraca e que na fraqueza preferiu amar do que odiar, dar a vida, do que tirar a vida, dividir, do que acumular. Sim, bendita a fraqueza. Amém. 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 Tchau.